Praticamente nós temos grandes chances de uma das maiores teorias aí da comunidade do God of War de que nós teremos a incrível viagem ou elementos de viagens no tempo no God of War Ragnarok. Existem várias teorias que já corroboravam isso no primeiro jogo e agora nós temos mais uma, basicamente uma confirmação de que isso, essa teoria é 100% aí palpável. Pode ser que vá de fato acontecer. Antes de começar o vídeo então não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e vamos comentar sobre essa teoria e o porquê que ela agora se tornou muito mais palpável. Viagem do tempo não é algo exclusivo do God of War de 2018 que flerta com isso levemente. Isso começou lá no segundo jogo da franquia, onde nós começamos o jogo como Deus e depois Zeus arma uma armadilha contra a gente, a gente cai nessa armadilha, o Kratos falece. Porém, a missão do jogo é basicamente procurar as três irmãs do destino, as Sisters of Fate, e essas irmãs do destino, elas são capazes de moldar a linha do tempo e etc. Em resumo, o que a gente precisa fazer no jogo, o objetivo principal do jogo é encontrá-las para a gente poder voltar naquele momento em que a gente foi derrotado e assim conseguir confrontar Zeus, que é um dos maiores inimigos. Guarde essa informação porque essas três irmãs do destino, elas estão presentes na mitologia grega, de fato elas existem na mitologia, que é a Clotho, Laquesis e Atropos, tá? São as três irmãs da mitologia grega. Essas três irmãs, elas estão relacionadas justamente com o destino, né? São as irmãs do destino. A primeira, ela é a mais nova, que é a Clotho, que ela dá o destino das pessoas no momento que elas nascem. As Laquesis, que dão ali os acontecimentos durante a vida. E a mais velha das irmãs, que corta mais ou menos os ramos da vida com a tesoura, que é a última irmã, que é a Atropos, tá? Então essas três irmãs estão relacionadas com o destino de vida do homem. Elas não têm um papel tão assim de viagem no tempo na mitologia grega, tá? É só mais coisa de destino mesmo. E, ainda assim, elas têm um forte elemento dentro do jogo, né? De fazer essa questão de viagem no tempo, beleza? No God of War 2018, já, a gente também tem essas informações de viagem no tempo. Que é de onde a teoria já vem desde lá. Primeiro, a gente tem confirmado que houve uma viagem do tempo da grande cobra, da Yomugandhi, do futuro pro passado. Isso porque o próprio Mimir fala que a luta contra o Thor foi tão feroz, que isso rompeu a Yggdrasil, rompeu a árvore da vida, o que modificou ali, né? E enviou ela pro passado. Isso, né? Totalmente de acordo com o fato de que ela acha o Atreus familiar, e a gente descobre no final do jogo que o Atreus é o Loki, né? A gente sabe de 100%. Então, tu dá a entender que a cobra conhece, porque a Atreus, no futuro, é o seu pai. Só que aqui ele tá criança, então ela só tem aquela noção familiar, mas ela não sabe, né? É como se pegasse a foto do seu pai quando criança, se ele não for idêntico a você, você talvez nem saiba o que é seu pai. A gente tá falando de uma cobra, né? Então, enfim. A gente tem menções a outras criaturas que já estão como se estivessem no presente, que é o caso do Lobo Fenric, que apareceu no último trailer, o que não é uma pista muito forte de viagem no tempo, pelo fato de que ele já foi mencionado no primeiro jogo. No primeiro jogo, eu não digo o 2018, tá? Inclusive, eu acho que o Fenri, os filhos do Fenri, que representam o dia e noite, eles não são filhos do Atreus aqui nessa mitologia do God of War. Pelo menos, eu acho. Porque dá a entender que o Fenri já existe há muito tempo ali. A não ser que eles voltam no passado no jogo e o Atreus tenha ali uma relação. Eu acredito que não faz nenhum sentido, tá? Então, acho que isso não vai rolar. Mas, enfim. O foco é que a Yomugandhi voltou para o passado, né? Isso, de fato, é confirmado no jogo. O que confirma que, sim, a viagem no tempo no universo da mitologia nórdica existe dentro do universo do jogo. Outra coisa que muitos fãs teorizam e que faz muito sentido é que a cena do final do jogo, quando a gente chega lá no final, que tem todo aquele mural que a gente acha que é uma previsão do futuro, né? Uma profecia. Na verdade, aquilo são eventos que já ocorreram. E aquele momento que a gente está ali em Yotunheim é simplesmente o fim do Ragnarok. O Ragnarok já aconteceu. E aquilo ali só está contando o que já foi. Inclusive, esse pode ser um motivo da mulher do Kratos ter viajado, talvez, ao passado. Pode ser outro. Mas, enfim. Isso aqui é só teoria louca, tá? A gente consegue ver isso porque também a gente tem vários gigantes que morreram ali. E isso simboliza o fim do Ragnarok. É o momento em que os gigantes falecem. Que eles morrem, tá? E tem outra coisa que corrobora que o momento do jogo a gente tem parte desse mural totalmente ferrada, machucada mesmo, ali durante a luta contra o Baldur. Que, inclusive, é uma luta de frente com uma passagem para Yotuhai. Que, devido à luta ali, essa passagem é quebrada. Tendo que você no jogo achar outro caminho. O que, tipo, liga muito uma ponta à outra. É o mesmo desenho. Então, dá a entender que parte desse desenho viajou do futuro para o passado. E a área final lá do jogo, aquele mural que tá todo novinho, né? Como se tivesse recém-desenhado. É simplesmente um mural relatando como ocorreu o Ragnarok. O que aconteceu, né? E a gente tá vendo ali o futuro. E a gente tem essa casa dos gigantes, por exemplo. Que estão derrotados ali também, né? Quando a gente joga as cinzas. Então, é muito forte a teoria de viagem no tempo. Bem implícita, de algumas formas. Em forma de easter egg dentro do jogo. E que não é por acaso que tá ali. Então, aquele mural era parte do futuro que veio pro passado. E a gente tá lá no futuro vendo esse mural. Em linhas do tempo um pouco diferente. É confuso? É confuso. Qualquer obra com linha do tempo é confusa. Mas, isso daí é uma teoria bem forte, realmente. Tá, agora o que eu falei tudo aqui foram teorias, né? Foi pra poder colocar vocês a par do assunto. Caso vocês não lembrem algumas coisas do jogo. E não saibam dessas teorias. É que agora nós temos outra evidência. Tipo, é uma evidência... Evidência mesmo. Em relação a duas personagens que estarão dentro do jogo. Que já foram confirmadas dentro do jogo. Isso porque, lá no IMDB, a gente consegue ver ali os atores que estão fazendo. E que a gente tá fazendo as dublagens também desses atores. Dessas pessoas, tá? E a gente consegue ver o nome dos personagens. Então, a gente tem, tipo, o nome do ator do Thor. O nome do ator da Freya. Do Odin. Que mostra que a gente vai ter o Odin no jogo. E por aí vai. Mas, uma coisa que chama muita atenção. São dois nomes que nós temos aqui. E eles vêm como, tipo, não só voz. Quando é só voz de algum personagem. Ele aparece quando é só uma dublagem. E aqui nós temos dois nomes muito interessantes. Primeiro que é a Scoot. Que é a Norn 3. Que tá escrito aqui. E a Urd. Que é a Norn 1. E isso daqui, basicamente. Põe ali um negócio falando. Pô, isso aqui é 99% de chance de ser. Realmente ter algum elemento de viagem no tempo. Isso porque, como eu já falei. A mitologia grega e a mitologia nórdica. Elas têm as suas semelhanças. E existe algo bem parecido na mitologia nórdica. Que são as irmãs do destino da mitologia grega. Na mitologia nórdica, elas são conhecidas como Norns. E elas também decidem o destino das pessoas. O destino da humanidade. É basicamente muito parecida com as irmãs do destino do God of War 2. Da mitologia grega. E olha que interessante, né? São duas que aparecem. Que são a Scud e a Urd. A última não aparece. Que é a Verdande. Isso faz até um certo sentido. Porque a Urd, ela representa o passado. E a outra, que é a Scud, representa o futuro. Então, a gente tem duas ali. Criaturas, deusas, que são gigantes, né? Que são responsáveis pelo futuro. E uma pelo passado. Então, dá a entender que a gente pode ter esta mecânica de viagem no tempo quase confirmada com base nessas personagens que já foram confirmadas no elenco oficial do game. Então, a gente tem mais ali uma grande coisa mostrando que sim, a gente vai ter viagens no tempo. Talvez para o passado, para o futuro. Talvez possa ser uma mecânica, assim como a gente viajava pelos reinos. Agora a gente vai viajar por eras. Talvez ver um local de uma forma e ir para o futuro para resolver alguma coisa. E esse local está de outra forma. E a gente só poder passar por ele, talvez, pelo futuro. Ou simplesmente em tempo real, gerenciando o tempo. Isso aí é especulação. Mas a gente pode ter. Eu não acho, também, que possa ser uma mecânica muito forte no jogo. Talvez não, porque eles meio que já fizeram isso no segundo jogo. Talvez ficaria muito batido ser algo muito forte, um elemento muito forte no jogo. Então, podem ser um momento específico do jogo que a gente vai precisar delas para realizar algum tipo de missão. Alguma coisa muito específica em um determinado momento apenas do jogo. E que isso não vai fazer parte da trama como um inteiro. Mas, a gente tem aí uma das principais teorias de God of War, basicamente, sendo confirmadas. Com 98% de chances de a gente ter a clássica viagem no tempo aí. Que a gente já tinha no de 2018. Enfim, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. E tchau.